Alô vaqueiro, alô sertão, tem vaquejado e vamo lá ser campeão Alô vaqueiro do meu sertão, tem muita mulher bonita e bora bota a boi no chão Alô vaqueiro, alô sertão, tem vaquejado e vamo lá ser campeão Alô vaqueiro do meu sertão, tem muita mulher bonita e vamo bota a boi no chão Bora meu parceiro Rinaldo, tamo junto e misturado Me apresenta pai! Mulher bonita, deixa o raqueiro apaixonado Chapéu de couro, perneira, carro alingado Uma pinga boa, muita cerveja gelada E uma pareia pra ajudar a descergado No meu cercado, só tem um carro a do bom E no meu carro, só se ouve esse som Alô vaqueiro, alô sertão, tem vaquejado e vamo lá ser campeão